Eu questionei um cara que namorasse mais do que o senhor. E qual é o segredo pra namorar bastante? É dinheiro! A mulher adora dinheiro. E eu, quando eu tinha dinheiro, eu prometia 100 reais e dava 200. Opa, mano, não pode perder não. A mãe é Deus pertence. Ela quer comprar um vestido ou dava dois vestidos. Levava ele lá na loja. Compra dois. E hoje o homem que não tem dinheiro, como é que ele conquista uma mulher? Ele não leva a mulher pra cama. O cara não tem dinheiro, não tem um segredo. Qual é o segredo pro cara que não tem dinheiro pegar uma mulher bonita? Ele tem que levar uma jumenta ou uma vaca pra cama. Hoje o senhor já tá com mais de 70, não é isso? Eu já tô com 102 anos. Eu mexo com uma mulher bonitinha, ela olha pra mim, dá cabeça nos pés e diz quem gosta de velho é rematido. Acabou a magia do amor. Não tem dinheiro. Oh, meu Deus do céu. O segredo, então, pra ter uma mulher bonita é dinheiro. Dinheiro, dinheiro. Então, mas aí, o que o cara que não tem dinheiro, como é que ele faz pra ter uma mulher bonita? Ele é mentiroso. Só consegue no papo. Só no papo. E depois, ela vê que é tudo mentira, aí ela bota uma peruca de boi na cabeça dele. Chife, 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 chife. Depois, esquenta as partes frontais, aí vai e desce pra cima da bomba injetora, derrama o óleo hidrául todoinho, aí ele bate com as 10. Qual é o segredo pra tá nessa idade o negócio funcionar? É porque eu sou eu e depois de mim é eu de novo. A mulher que quiser fazer um test drive, como é que faz? Na hora, se ela for bonitinha, eu aceito. Só se for bonita. É, porque mulher fez jumento, só quem procura é o dono. Se acostumar. Se acostumar. Senhoras e senhores, dicas de como estar com uma novinha com o seu Fortaleza Ceará. Se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, compartilha.